Não há nada igual, não há nada melhor A de se comparar à esperança viva Tua presença Eu provei e vi o mais doce amor Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem me inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados com Tua glória Senhor Não há nada igual, não há nada melhor A de se comparar à esperança viva Tua presença Eu provei e vi o mais doce amor Que liberta o meu ser e a vergonha desfaz Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem me inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados com Tua glória Senhor Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar da Tua presença Vamos provar da Tua glória e bondade Vamos provar o quão real é Tua presença Vamos provar da Tua glória e bondade Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem me inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração É o desejo do meu coração Sermos inundados com Tua glória Senhor Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem me inundar, encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados com Tua glória Senhor